Hi guys, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Caroline, pra quem não me conhece, este é o meu canal! Seja bem-vinda, né? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, tô aqui com a minha garrafa d'água, inclusive até combina com o meu look. Enfim, tô aqui hoje com a minha garrafa d'água, vim gravar um vídeo pra vocês de dica. Eu faço inglês, inclusive já tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, não repara que aqui tá minha TV. Eu já fiz um vídeo falando que eu faço inglês, eu sou apaixonada inclusive por esse idioma, amo demais inglês, e eu faço inglês já há algum tempo, já fiz vídeo explicando qual escola que eu faço, a modalidade que eu faço, inclusive o preço que eu pago, que é um preço bem acessível pra gente aprender inglês, hein? E hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês de um aplicativo, eu vim dar dica pra vocês de um aplicativo para aprender inglês. Eu vi esse vídeo, eu vi um vídeo outro dia de uma menina que eu sigo, que ela mora nos Estados Unidos, e ela deu dica desse aplicativo. Outro dia não, já tem uns meses, aí eu acho que uns dois, três meses, e assim, foi um aplicativo, gente, que eu amei, no dia que ela deu a dica eu já aproveitei e baixei, e tipo, isso vem me complementando, sabe? No meu curso de inglês, tipo, eu faço o curso e faço o meu curso, não deixo o meu curso porque eu gosto bastante, e isso me ajuda muito mesmo a aprender inglês. É um aplicativo fácil, gratuito, e você também, se eu não me engano, gente, só usa com internet. Eu nunca tentei utilizar ele sem internet, mas se eu não me engano, só utilizo ele com internet. Mas assim, não tem nada a ver, mas assim, é como se fosse um aplicativo de estudo que nem o Duolingo. E é muito bom, e eu gosto bastante. O nome do aplicativo é Cake. Cake. E é bem legalzinho, você baixa ele aí na Apple Store, se o seu celular é iPhone, você baixa ele, eu tô com o celular do Gui aqui, você baixa ele na Play Store, porque eu tô, como eu tô utilizando o meu celular pra gravar, então assim, você pode baixar ele tanto na Play Store ou na Apple Store, que tem lá, e é gratuito. Inclusive, é gratuito, às vezes a gente fica com medo, né, de quem tem iPhone tem que pagar, mas não paga. E aí, hoje eu vim gravar pra vocês. Ele tá bem aqui, vou mostrar... Ah, não tem. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Ops. Vou mostrar ele aqui. É esse daqui, mas eu vou tirar uma foto, um print, vou deixar aqui pra vocês verem. O aplicativo, vocês vão lá na Apple Store, coloca assim, Cake, C-A-K-E, e aí ele vai baixar, né, o Gui, eu já baixei no do Gui, que eu falei pro Gui baixar também, estudar. Faz um tempinho que ele não entra, inclusive as atividades dele tá pouquinha, mas a minha tá mais porque eu sempre entro e estudo também, ele não tá nem tendo tempo. Mas é um aplicativo sensacional. Aí você vai e coloca, né, você entrou no aplicativo. Aqui não vai mostrar porque o Gui já tem, mas provavelmente, se eu não me engano, a gente faz ali uma conta. E aí você entra e coloca aqui, começar a estudar. E aí aqui tem um aplicativo, tá vendo? O que você pode colocar ali, a atividade que você vai fazer no dia. É tipo assim, como se fosse, vamos usar um exemplo, como se fosse assim, o YouTube. Ele tem tipo ceninhas de casos, que nem esse aqui, ó. É uma ceninha de um acidente, é de um... Esse aqui é pra você aprender a ligar pro 911. 911, acho que é assim que fala. O 911, e aí é uma ceninha, então ele vai dar toda uma ceninha, tipo, do que é. Eu vou colocar esse aqui. É 38 segundos, vou mostrar pra vocês. Vou colocar assim. Aí ele vai dar uma ceninha, ó. Ai, não dá muito pra ver. Tipo, ó, ele dá aqui com um videozinho. Deixa eu tirar mais de perto assim. Aí ele repete pra ver que a gente tem que ligar ou falar. Deixa eu ver se o do celular do Gui tem que aumentar mais a luz, deixa eu ver. Se tá aumentando. Aí. Aí ele deu a ceninha. Vocês viram que ele ficou repetindo. One line alone, call line alone. It's okay. Aí ele fala. E tipo, acabou. Tá vendo? Aqui tá repetindo de novo. Então, tipo, ele mostra uma ceninha pra vocês conseguirem entender. Ele vai dar uma ceninha de algo. Aí nessa ceninha ele vai... Ele vai tá ali embaixo uma frase que você tem que falar. Que tá ligue para o 911. Que é o número dos... Se eu não me engano, da polícia lá nos Estados Unidos. Alguma coisa assim, fora. E aí ele vai, faz todo o vídeo, mostra uma cena. E aí no meio dessa cena ele vai falar. Quando ele falar essa palavra, call 911. 911. 911. Acho que é assim. Ele vai repetir duas, três vezes. Aí vai terminar toda a história. Aí vai ficar ali embaixo pra você falar. Aí tá aqui, ó. Call 911. Aí tá em inglês, ó. Tá em inglês. E aí em português embaixo. Pra você saber ali como você tem que falar. Aí você clica em cima. Se você clicar em cima tem um dicionário. Tipo, um dicionário vai falar a palavra call. Call. Que é em inglês. E o verbo, que é o verbo chamar. E aí dá pra você salvar ali. E ver num dicionário externo e tudo mais. Vou pegar aqui outra historinha. Que é muito bacana. Tipo, você pode pegar qualquer coisa. Vamos supor assim que você gosta de maquiagem. Então dá pra você aprender inglês com maquiagem. O do Gui tem esses daqui. Mas tem um outro. Deixa eu ver legal. Vamos ver outro aqui. O meu tem coisa de maquiagem. Ah, esse daqui que parece que é bacana. Deixa eu ver, ó. Esse aqui é... Você escovou os seus dentes. Aí vai mostrar toda a historinha. Aqui vai aparecendo a palavra em inglês e a tradução. Dei pausa. Vai repetir. Deixa eu ver se tem que falar. Aí, viu? Passou, tipo, toda a ceninha. Aí vai repetir se eu quiser. Passou toda a ceninha ali do que eles estão fazendo e tal. Eles comeram o bolo. E aí é pra eles escovarem as crianças depois. Pra as crianças escovarem. E, tipo, vai aparecendo em inglês e em português. E aí é pra gente... Deixa eu ver qual a palavra que a gente tem que falar. Deixa eu ver o exercício. Peraí. A gente tem que falar. A palavra que eles mandam a gente falar sempre vai estar em destaque. Tá em azul aqui. Tá vendo? Aí tá falando pra falar. Did you brush your teeth? Você escovou seus dentes? Aí ele vai repetir duas, três vezes e a gente depois tem que pronunciar isso. Quando a gente descer aqui, ó. Aí vai estar o desafio. Tá vendo? Desafio do nível A na fala. Aí tá mandando eu falar. Did you brush your teeth? Eu vou tentar falar pra ver se eu acerto. Did you brush your teeth? Nem sei se fala dente assim. Ah, tirei a... Acertei. Dá pra me escutar. Vou repetir... Deixa eu ver. Livre o A. Repetir minha pronúncia. Did you brush your teeth? Dá pra você depois escutar pra você ver, ó. Did you brush your teeth? É bem bacana, gente. Nossa, eu vi quando ela postou esse aplicativo, como eu disse. Eu fui lá e peguei. Dá pra você escolher outras ceninhas, ó. Tem da Disney. Tem outra aqui. Se você gosta de ver vídeo de maquiagem, tem. Se você gosta de ver vídeo de jogos, tem. Se você gosta de ver futebol, tem. Tem tudo aqui que você pode aprender, sabe? E é um aplicativo bom pra você que tem filho pequeno. Tipo que seu filho utiliza ali... É ruim dar, mas muitas pessoas dão, né? O celular pras crianças ficarem ali se entretendo. Criança, eu digo, de 5, 6 anos. Tem muita atividade. É a melhor fase pra tá aprendendo inglês. E eu acho isso super bacana. Porque eu tô utilizando esse aplicativo já tem uns 2, 3 meses. E tem me ajudado muito, complementado muito. É claro que a gente precisa de um professor. A gente tem gente, né? Autodidata que aprende aí um idioma sozinho. Sem precisar tá com um professor. Mas tem outras pessoas que não. Ou que gostam, né? De ter um professor. Eu mesma tenho uma professora. Estudo com a Rocket. E assim, eu amo. E isso tem me ajudado muito. Inclusive, até essa semana eu dei uma... Na aula eu acabei falando isso pra uma menina, né? Que faz aula comigo. Que eu falei, ah, eu uso o Cake. É um aplicativo muito legal. E hoje também eu indiquei pra minha amiga, que mora em São Paulo. Começou a estudar inglês. E assim, é muito legal esse aplicativo. É o Cake. Eu vou ver se eu gravo uma ceninha. Tipo, de eu estudando pelo meu celular mesmo. Que eu tô mais avançado que o do Gui. E aí eu deixo pra vocês verem. Individo a minha tela e deixo pra vocês verem. Mas é muito legal, gente. Eu super indico esse aplicativo. É um aplicativo que a gente não paga. E assim, não é publi nem é, né? Porque eu nem tenho inscritos e seguidores. Não vou receber nada por isso. Mas é uma ajuda. Porque eu gosto muito quando eu vejo vídeo no YouTube de pessoas dando dica de algo que eu posso aprender. Que eu procurei muito quando eu não pagava o inglês. Ou pra mim aprender espanhol. Agora que eu também tô aprendendo espanhol. Tô estudando espanhol. E são aplicativos que ajudam muito. Tem o Duolingo também. Mas esse Cake, ó. Eu ainda entre o Duolingo e esse eu gosto mais do Cake. Eu já usei o Duolingo aí uns quatro anos. Mas eu gosto muito do Cake. Então é isso, gente. Gente, hoje eu vim dar essa dica pra vocês aí que gostam de aprender inglês, gostam de aprender o idioma, gostam de estar dentro aí desse mundo de estar aprendendo algo. Porque eu amo isso. Você baixa esse aplicativo, estuda. Se você baixou, se você tá estudando, se você já conhece, deixa aqui nos comentários pra mim ver. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, de se inscrever no canal, de curtir, comentar, ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar vídeo. Porque agora eu posto vídeo, né? Eu tô aí com o schedule certinho. Então eu posto vídeo toda terça-feira às 18 horas. E posto vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!